E aí E aí E aí É você, é você, moleque. Boa, boa. Agora não, agora tá lá, agora vai. Agora corre. Abre, abre. Vai com ele. Abre, abre. Preparado. Abre, abre. 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 Vete, vete. Boa, moleque. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Nossa. Isso, menino. Abre, abre. 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 Vai com o Johnny Vai com ele Que velho Vai com ele Vai, Filipe 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 Vai, Filipe